Salve, salve a todos vocês que acompanham o nosso canal Resenha dos Fanáticos. Então, galera, hoje eu tô aqui pra lembrar um negócio a vocês. Vocês lembram dessa entrevista? Solta aí, produção. Se ficar entre os quatro, já vai ser um grande feito pra português, ele pode voltar. Fechado, tamo aí, só a convidada. Prioridade do Resenha dos Fanáticos. Isso aí, é que vão. Lembraram? Então, veja o próximo vídeo. Fala, rapaziada, aqui é o Xay. Vim tá convidando vocês aí pra live que vai ter com o canal Resenha dos Fanáticos hoje, a partir das 8h15. Vamos tá falando um pouquinho aí sobre o Campeonato Carioca, sobre as semifinais. E tamo junto. Então é isso, galera. Nós fomos atrás dele, o cara é fera, o cara é brabo demais, aceitou o convite na hora. Vai estar aqui com a gente hoje, a partir das 8h15. Então vocês não vão perder, né? Então já corre lá, galera. Já deixa seu like, já faça suas perguntas, que vamos interagir com todos que estiverem na live. Que vocês sabem disso, né? Aqui tem muita coisa boa. Vem com a gente.